Isso aqui, mano, já é uma parada foda, só que é o seguinte, Brasília vai ter que estar preparada pro que vai acontecer com isso aqui, mano, porque isso aqui, mano, vai tomar de conta, velho, e vocês já colocaram de cara, né, nesse retorno aí, um time muito pesado, né, velho, Israel aí já pra abrir, vai ter a Tati Beladona, mano, que é uma parada, é uma referência da mina do rap aí de Brasília, mano, que cantou com a galera, tem um som com ela, né, mano, é mesmo, mano, tem um som com ela, então, assim, é a vez de vocês, mano, de novo, é a vez de vocês, agora de outro jeito, né, é, moleque, deixa eu fluir, na moral, eu vou soltar um spoiler aqui também, rapaziada do rap, rapaziada do trap, do drill, de todo, rapaziada que tá começando, aqueles que não tem visibilidade, tá vindo aí, prêmio, rap total, melhores do ano. Caralho, mano. Sustenta, moleque. Chega, chega, eu arrepiço, sabe por quê, mano, é um concurso das antigas que não tem mais aí. A gente, a gente tá criando uma estrutura aí pra premiar os melhores do ano, tá ligado? Cada um na sua área gospel, a gente pretende também premiar o pessoal do break, os MCs de batalha, tá ligado? Muito clipe, videoclipe e tudo, mano. Aguarde, melhor videoclipe, melhor álbum, artista revelação, tá ligado, mano? Porque a gente precisa esquentar a cena, então, e a gente quer obrigar, sabe o quê? A você aí, ó, que canta rap, a fazer música boa, tá ligado? Pra poder participar, elevar o nível, mano, elevar o nível, tá ligado? Não que as músicas estejam ruins, tá ligado? Mas melhor ainda, aí a gente vai colocar a Brasília e o Brasil, irmão, no mapa, na América Latina do rap, velho. Isso aí é muito foda, porque ninguém melhor, acho que nesse momento, do que vocês pra poder tá fazendo isso. Duas referências aqui de rap de Brasília, do Brasil, que fizeram história, que marcaram história, que marcaram época, que marcaram a vida de uma galera.